Olha só pessoal, que oportunidade de eu trazer pra vocês aqui Calçadão Miguel Arraes, setor azul Calune pessoal, essa é a marca, o telefone tá bem aqui ó 81 Pernambuco, 9 da frente, 94, 76, 57, 32 Pessoal, 12 reais varejo, mas no atacado a gente derrubou pra 11 Esse short bonito aqui demais, olha só, show de bola Olha só que legal, muito legal, muito bonito MG e GG, nos três tamanhos pessoal, nos três tamanhos Fazemos entrega pros quatro cantos do meu Brasil, então não perde a oportunidade, liga pra gente Olha só que conjuntinho bonito aqui Vamos aí, vendo o conjunto ou só... Essa brusinha aqui tá de quanto? De 15 reais 15 reais apenas Pessoal, eles tem um brilho aqui ó, diferenciado Muito legal Brusinha de 15, o short Pronto, show, show de bola Pessoal, olha só a variedade aqui pra vocês verem Muito bonito aqui ó, excelente Tão legal aqui ó, tão bonito Tá vendo que show? Olha só, mais novidades Muito legal, muito legal mesmo, bem bonito Olha só que lindo Essas brusinhas eu adorei Tem ela na cor cinza, que tem um brilho diferenciado E como tem ela lá, naquela cor que eu te mostrei E tem outras aqui ó, olha a outra aqui Três cores Só que quantas cores, mãe, dessas brusinhas? Quantas cores dessas brusinhas? Quantas cores? Dez cores diferenciadas Olha só, elas são muito bonitas hein? Show de bola, tem um brilho diferente Os modelos vão diferenciando E o shortinho pessoal, shortinho Lembrando, doze reais varejo Mas no atacado aqui a gente derruba pra onze reais apenas Um mais lindo que o outro Nos três tamanhos Então não perde tempo não E vem pra cá, vem pra com a gente aqui Muito legal Ô mãe, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega Pra envio, pessoal A partir de dez peças Excursões, transportadoras A senhora faz correr, mãe? Eu, correio Correios também Pessoal, fazemos correios também Olha só que oportunidade Se fosse vocês Eu cuidava, não perdia tempo não Então liga pra gente aqui, tá bom? Então é isso Vou lhe apresentar a nossa marca agora Olha só, ela aqui Calume, pessoal É o contato E o telefone nosso tá bem aqui Pessoal, por isso que eu peço a vocês Vão lá no estragão da turma Segue a turma lá Porque quando vocês menos esperam Chega o modelo diferenciado Daquele jeito O telefone é 81 Pernambuco 9 da frente 94-76-57-32 Estão estragando a gente aí, né? Calçada Miguel Arraio Cito Azul Rua L Ala 2 O box aqui é o 10 Ô mãe, que tecido é isso? Begaline Begaline Pessoal, o tecido aqui é begaline Então não perde tempo Então ele liga pra gente Então é isso O tecido dessa brusa Tila Pessoal, olha só Tila Que legal 10 cores diferenciadas, hein? Então é isso Tá entregue Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Isso é através desse canal Pra ringar o carinho Nos fornecedores Leve assim pra quem tá começando Montar a sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente é o Dubai Das confecções Quer ganhar dinheiro? Se liga na gente aqui Olha só a oportunidade De bater na tua porta Então receba essa bênção E aí